...presenças nos pós-de-habilitação. A presidência, no tempo parado primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da Aterra do Interior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O senhor Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas, informando em atendimento do requerimento nº 11.183, de 2018, do deputado Sargento Rodrigues, que se encontra em desenvolvimento no Tribunal, nova malha de fiscalização, com o intuito de apurar o cumprimento do teto constitucional por todos os poderes do Estado, publicado no Diário Legislativo em 13 de 7 de 2018. Do senhor Pedro César Rodrigues e demais vereadores da Câmara Municipal de Arcos, encaminhando moção de repúdio ao governador do Estado e aos deputados estaduais pelo atraso no pagamento de servidores públicos e estaduais, principalmente os da área de educação, publicado no Diário Legislativo em 16 de 7 de 2018. Do senhor Orlando Luiz de Mendonça Lima, presidente da Câmara Municipal de Descoberto, encaminhando moção de repúdio, aprovada por esta Casa Legislativa ao governo do Estado pelo escalonamento dos salários e atraso dos parcelamentos aos servidores estaduais ativos e inativos de educação, publicado no Diário Legislativo em 15 de 8 de 2018. Passa-se a primeira fada da hora do dia, compreendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.909, de 2018, no segundo turno, transforma cargos do quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2017. Presidente, de autoria do Tribunal de Justiça, passo a proferir o meu voto. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafo transforma cargos em quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça de Estado de Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, por sua vez, as comissões de administração pública e ação financeira orçamentária, opinado pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública. Aprovado no primeiro turno, o projeto retorna a esta comissão para receber parecer para o segundo turno. nos termos do artigo 102, parágrafo 12, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição em exame propõe, em síntese, a transformação de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça de Estado de Minas Gerais, previsto no anexo 2 da Lei nº 16.645, de 2017. As mudanças refletem nas nomenclaturas dos cargos e na forma de ingresso de recrutamento limitado para amplo. Em todos os casos, no entanto, são preservados os mesmos padrões de vencimento. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.909, de 2018, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Em discussão, o parecer. Não haveria ninguém querer discutir, insere discussão e votação. Os senhores deputados, a senhora deputada, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está solta aqui, olha. Isso aqui, eles são contra, não é? Porque o sindicato gosta de... 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 Passa-se a terceira farda da hora do dia, que é que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 12.671, de 2018, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve aquela vossa excelência no sistema do artigo 103, parágrafo terceiro e linha A do Regimento Interno, seja encaminhado aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCMG em Belo Horizonte, pedido de providências para que, nos termos da recomendação do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, adotem ações de controle e realizem auditorias nas contas do atual governo do Estado, notadamente quanto aos procedimentos relativos ao resto a pagar e renúncia de receita e respectivas compensações. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada dia 22 de 8, às 10 horas e 30 minutos, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 5.302, de 2018. Cancela as reuniões extraordinárias. Desconvoca as reuniões extraordinárias, anteriormente convocadas para hoje, 14 horas, 15 horas e 17 horas e 30 minutos. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde e um bom trabalho.